Apoio tapeçaria dos amigos 993676045, rua Anderson de Menezes, número 104A, Petrópolis. Beleza, garoto! Eu tô mais aqui porque eu vou levar esse bolho pra casa dele hoje. Você ainda tá com a tinta, né? Ganha com o tinta, meu leão. Não ganha não. Não é possível, não é possível. Você já sabe onde ainda é possível. Não ganha, não ganha, não ganha, não ganha. Eu vou fazer meu feriado Eu vou fazer essa garota